Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é algumas lendas urbanas, umas historinhas que a gente vive escutando das pessoas, da onde veio, da onde as pessoas tiraram, a gente não sabe, só sabe que vai sendo passado de geração para geração. Então vou contar algumas dessas historinhas e você depois comenta aqui embaixo qual você conhece ou se ficou faltando alguma que você conhece também. A primeira delas é quem nunca escutou que o hambúrguer do McDonald's é feito com minhocas? Deixa aqui nos comentários, gente. Uma outra também é que os nuggets falam que é feito com pad de frango, resto de tudo ali misturado, inclusive uma loja aí de, acho que foi a assadinha, inclusive, ela abriu a fábrica para as pessoas verem como é feito, que não é feito nada com o resto das coisas e tal, mas até a pessoa entender tudo isso, ela já deixou de comer, é muito hambúrguer muito noite. Uma outra que contam bastante é se você mexer com fogo, você vai fazer xixi na cama. Então quem é que nunca acendeu um fósforo para ficar apagando, só vendo o negocinho queimar até o final, aí alguém vira e fala, vai fazer xixi na cama, hein? Tá brincando com fogo? Uma outra é uma crença também que muitas pessoas falam é nunca deixar o chinelo de cabeça para baixo. Se viu que o chinelo de cabeça para baixo, levanta para cima, porque dizem que se deixar cabeça para baixo, a mãe morre. Uma outra bastante interessante é se você estiver fazendo careta para alguém, a pessoa vira e fala, olha, cuidado, fica fazendo careta, vai passar um vento, a sua cara vai ficar congelada nessa careta e nunca mais vai mudar. Quem é que nunca escutou isso? Uma bem clássica é, não quebre espelhos. Se você quebrar, são sete anos de azar. Quem é que nunca morreu de medo de quebrar um espelho? Uma também que é muito falada por aí é que gato preto dá azar. Então se ele cruzar seu caminho, espere que coisas boas não virar. Mas gente, isso aí é besteira, né? Tem uma que eu nem sabia. Quando é sexta-feira, 13, tem pessoas que utilizam a roupa branca para evitar qualquer coisa, espécie de azar que possa vir. Tem uma também que é muito comum, que é não abrir guarda-chuva dentro de casa, porque dizem que espanta marido. Gente, da onde tiram tanta criatividade? Uma outra é não passar debaixo da escada. E o pior que essas coisas ficam na nossa cabeça, que quando a gente vê uma escada, a gente, não, vou dar a volta, que não acreditando ou não é melhor evitar, né? Uma outra é não deixa varrer os seus pés, porque dá azar, ou então você não vai casar, não deixem varrer os seus pés. Uma outra também bem clássica é levantar da cama com o pé direito. Sem levantar com o esquerdo, o dia não vai ser legal. E a mais chata de todas, que é desde a época, acho que de Orkut, MSN, ou coisa chata, são aquelas correntes virtuais. Passa essa mensagem, senão você terá azar até um ano, dois anos, ou coisa irritante. Dava até raiva da pessoa, sabe? Tem uma também que se você falar três vezes, Beetlejuice, ele aparece na sua frente. Beetlejuice, pra quem não conhece, ó, já falei dois, é um homenzinho de cabelo verde, roupa listrada, de um desenho animado, acho que também tem até filme, eu só conheci o desenho. Então, esse foi o vídeo de hoje, se tem mais coisas que vocês conhecem, ou tem medo de falar, ou evita passar por tantas coisas, deixa aqui nos comentários, se você é novo aqui, não esqueça disso, se inscrever no canal, deixar seu like, um beijo e tchau, tchau. Beetlejuice!